Uma abordagem de rotina da polícia terminou com uma mega apreensão de maconha na Grande Curitiba. Ao virem a viatura, suspeitos teriam tentado dispensar um celular da janela do carro. A polícia viu essa cena e enquadrou os dois que foram pegos em flagrante com 10 quilos de maconha. E admitiram o seguinte, admitiram sim, que estavam traficando. Roda a matéria. Luciana, policiais militares da rotina do 23º Batalhão abordaram um carro no bairro Tatuquara, em Curitiba. Depois seguiram até a cidade de Colombo. Resultado de tudo isso, dois presos e quase meia tonelada de maconha apreendida. Todos os detalhes a gente confere agora, aqui no Cidade Alerta Paraná. O automóvel foi abordado pela Rotan, no bairro Tatuquara, em Curitiba. Tinha dois indivíduos no carro. Encontramos lá dentro do veículo um revólver, um calibre .38, e cerca de 10 tabletes de maconha, no porta-malas. Perguntamos ali para um dos indivíduos. Ambos tinham passagem já. Um dos indivíduos ali ficou um bom tempo preso, tinha passagem lá por homicídio. Perguntamos para ele qual seria a origem da droga, né? Falou que era dele, que ele estava fazendo comércio. Da capital, os policiais seguiram até o município de Colombo, na região metropolitana. Um dos ocupantes do carro disse que alugou uma casa para esconder cerca de meia tonelada de maconha. As drogas estavam armazenadas em caixas e possivelmente vieram do Paraguai. Caixas parecidas já foram encontradas em outras apreensões feitas pela PM. Os dois presos, que já tem passagens pela polícia, foram levados à delegacia entre a noite e a madrugada.